Música Olha a filmada Uhuhu Música Meu Deus Música 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 Oh, 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 oh. Nossa, eu queria enxergar Uhul! Uhul! Eu queria que a gente tenha avisado Uhul! Ah, de boa! Ah, eu queria enxergar! Deu passei mal no salto, esse foi de boa Gostou, né? Uhul! Danilo! Uhul! Uhul! Danilo! Desce! Faz pose aí Uhul! É de boa, velho! Uhul! Uhul! Ah, é só quando lança, né? Nossa! Uhul! Uhul! Vai lá, Águas! Tirou? Uhul! 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 Nossa, tá muito suave! Uhul! 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 Uhul!